Fala-se tanto em ida embora Podes ir, agora fizes Podes ir, porque eu não fico Por aí, chorando a iês Já tantas vezes disseste Vou-te deixar o partido Pois vai então que eu garanto Dizer-te adeus a sorrir Se queres ir embora Vai, de mim não há que ter pena A minha alma ser vista a Deus Sem amargura Se queres ir embora Vai, agora neste momento Não ouvirás um lamento Nem vou à tua procura Não penses que o mundo acaba Para mim, me dizem embora Não deves perder mais tempo Aproveita, vai agora Mas quando saís a porta Faz uma cruz na calça E não passes mais por ela Que a porta estará fechada Se queres ir embora Se queres ir embora Vai, de mim não há que ter pena A minha alma serena Diz-te adeus Sem amargura Se queres ir embora Se queres ir embora Vai, de mim não há que ter pena Se queres ir embora Se queres ir embora Vai, de mim não há que ter pena Agora neste momento Não ouvirás um lamento Nem vou à tua procura Amargura 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 Amargura